CB300 Repsol, uma moto que eu não sei qual é, umas motocas muito grandes aqui, e um pato, olha um pato cara, um pato, um pézinho argido, vamos agora, estou saindo do shopping aqui, do estacionamento, vamos passar por várias motocas, o estacionamento de motocas, muito bom, aqui eu apresento o ticket para sair para comprovar que não estou roubando, com o código virado para o leitor, acesse www.organicaonline.com.br ouro de gato, vou desviar porque eu gosto demais da minha moto para passar em cima dessa merda, vou abrir um pouco a viseira porque eu também gosto do meu áudio, saída para moto, eu não posso sair por onde eu quero, tenho que sair pela saída de moto, tá ligado, porque eu sou boi, eu não sou uma pessoa, eu sou um animal, e aí, eu saio por aqui? Saio ou não saio, caralho viu, puta que pariu, para sair de moto por onde que é? Tá comigo, obrigado, que merda meu, que nós é churco, tem que pedir informação, como é que sai de shopping, nunca vim no shopping de motoca e tem que pedir informação, sabe? agora eu tenho que enfiar esse negócio aqui, tenho que enfiar esse bagulho aqui com o negócio para cima, deu certo, deu certo, vamos voltar para o sítio agora, vamos embora E aí pessoal, beleza? Ó, que som estranho, credo? Então vamos lá Oxi Maria, desculpa aí, quase fui atropelado agora, fiz uma cagada e tem que assumir, quase fui atropelado, perdi minha vida, mas ainda bem que estou vivo, porque o motorista de trás foi muito atento e freou a tempo de não me matar Então pessoal, estamos aqui hoje, dia 8 de agosto de 2016 e seguramente fazendo 31 graus, são 17 horas, estou voltando para casa da minha mãe para encontrar minha filha depois de um fim de semana badalado para caralho Farol vermelho no começo do vídeo cara, puta que pariu Já chega, acho que vou acampar aqui 30 horas depois Estou ficando sem gasolina mano Aguenta firme Nayobi, aguenta firme Minha bunda está esquentando Droga Já abriu cara, já abriu, vamos embora logo daqui Meu Deus do céu A pessoa sai em terceira mano, olha aí Ô Jesus Cristo Ajude-nos Pois é, então Continuando meu raciocínio Eu quero começar a falar do joguinho Pokémon GO Afinal, todos no mundo estão falando sobre Pokémon GO, não é? Todos estão falando sobre essa merda Que fez pessoas faltarem aula para caçarem Pokémon Fez com que pessoas matassem trabalho para caçar Pokémon Na verdade quem fez isso não foi o game, né? Foram as próprias pessoas Tipo, fiquei sabendo, né? Tô ligado, tô ligado Teve até enfermeiro de hospital aí Faltando serviço para jogar Pokémon, cara Para caçar Pokémon Puta que pariu Super legal o joguinho Super legal É... É incrível Eu sei que... Eu não me incomodo muito com isso É... É uma moda, né? É uma coisa nova As pessoas estão engajadas Com todo afinco Afim de desventar todos os mistérios Do Pokémon GO Só que é o seguinte, cara É... Existem três mundos, né? O mundo das pessoas que estão engajadas No Pokémon GO O mundo das pessoas que estão engajadas Engajadas em se preocupar com aquelas pessoas que estão engajadas no Pokémon Em jogar Pokémon GO E... Existe... O Motorhod Mentira Existem as pessoas Que estão cagando para o Pokémon GO E estão cagando para as pessoas que estão preocupadas com quem joga Pokémon GO E eu estou cagando para ambas Correto? Eu estou apenas preocupado em passar essa jamanta que está na minha frente Atrapalhando toda a minha vida Consegui Adeus Fim do vídeo Mentira É... Eu fico pensando o que que leva as pessoas Assim... Eu gosto muito de gaming Sempre joguei muito online Principalmente jogo de tiro e jogo de corrida Eu gosto para caramba Simulador de voo Gosto para caralho Gosto bastante mesmo É... E aí eu comecei a pensar assim Por que que no mundo do... No videogame as pessoas se perdem, né? As pessoas se perdem no mundo fictício Dos cenários em três dimensões Não é, tio? Passa por cima de mim, seu cavalo do caralho Então... É... As pessoas... Não sei, cara Acho que... Um pouco... Um pouco dessa fissura Eu cortei aquela parte porque o motoqueiro fez merda Para poder aparecer na minha filmagem, né? Então eu odeio esses caras que tem pinto pequeno aí Que ia se aparecer de algum jeito Enfim... Continuando... Meu raciocínio que eu perdi há meses atrás é caralho Minhas sinapses estão com problema Vamos lá... Preciso de café Eu acho que um pouco dessa fissura É... Em um game está ligada... É... A falta de atrativos na própria vida da pessoa, né? Às vezes eu fico pensando assim, por exemplo É... Eu mesmo tomo como base a minha própria vida Eu fico muito mais ligado a games quando eu estou entediado Quando eu estou entediado com a minha vida, com as coisas que estão acontecendo Ou às vezes não estão acontecendo E aí eu acabo... A minha válvula de escape passa a ser games ou filmes E as pessoas costumam pagar pau para personagens de games, né? Pagar pau para personagens de filmes Pagam pau para quem assiste Game of Thrones Pagam pau para quem... para um personagem E nessa vida de pagar pau A pessoa se perde completamente E esquece de viver a própria vida Porque ela acha que a vida dela é uma perfeita bosta Eu mesmo... Fico entediado muito facilmente com a minha vida Só que para a minha sorte, ou azar Eu sou meio que o cameraman assim da família, sabe? Eu sou aquele idiota, doente Que... Que sempre está com uma câmera na mão Quando tem algum evento de família Seja um almoço, um jantar Ou uma coisa besta qualquer Eu sou aquele cara que captura os momentos mais bizarros Dos familiares Quando eles não querem ser marcados em redes sociais Eu gosto muito de filmar momentos... Com a minha palavra... Espontâneos Capturar a espontaneidade dos momentos das pessoas Eu gosto de capturar isso Eu gosto de flagrar as conversas Nos bastidores das festas Mentira, não é nada disso Eu gosto de flagrar momentos espontâneos Sorrisos espontâneos, gargalhadas E até mesmo discussões Não importa, mas... Eu gosto de flagrar a naturalidade do ser humano Nos eventos, né? Eu acho muito legal isso É impagável Mais legal do que você tirar uma foto Todo mundo na mesma posição Aquelas mulheres Cada um com um vestido diferente Parece um... Uma embalagem de geladinho, tá ligado? Um de morango de laranja Caralho Enfim... É... Eu acho que... Eu sou um cara que é chato Aquele cara que chega com a câmera filmando E pega a pessoa de surpresa E a pessoa não sabe o que falar E sempre fala uma merda assim Mas por conta disso Eu acabo juntando em minha memória Eletrônica Muitas coisas interessantes Então eu resolvi Em um momento de tédio Fazer um levantamento Meu raciocínio foi o seguinte Se a vida de um personagem Que se passa às vezes Em meses Em três meses Em semanas Em vários dias, não é? Ela é contada em 90 minutos de filme Significa que as partes chatas E tediosas Não são mostradas Não são exibidas Não fazem parte Nem mesmo dos bônus no final do filme Certo? Nem mesmo das cenas deletadas Elas não existem E a gente não pode comparar a nossa vida A de um personagem de filme Ou de game Afinal O problema do game É que ele faz um pouco isso Ele transforma a sua vida Numa vida de filme Porque você vive Você incorpora o personagem Isso é um problema Você não tá naquela vida realmente Você tá na sua vida aqui Se você fizer o mesmo exercício que eu E fizer um apanhado de momentos Se você não é um cameraman Você vai ter que fazer isso mentalmente Ok? Se fizer um apanhado de momentos É... Interessantes Que você tenha vivido Você vai descobrir que a sua vida Assim como a minha Não é uma perfeita bosta Não é um perfeito mar de tédio Não é uma perfeita falta do que fazer Não é uma vida de motovlogger Enfim Pode não haver uma cópia de opções A se fazer no fim de semana Mas você pode fazer esse exercício E você vai descobrir que você não é um Cusão Quer dizer... Eu acho, né? Porque se você descobrir que fazendo assim Você não acha... Se você na sua consciência não encontrar nada A se... A se considerar Aí você precisa parar de pagar pau E viver a sua vida Parar de pagar pau e fazer as coisas Acontecerem na sua vida, né? Você tem que parar de pagar pau Sabe o que você me lembra? Meu malvado favorito Você tem que parar de pagar pau e fazer o seu motovlog Eu inclusive até deixei de ver um pouco Vídeos de motovloggers assim De fora daqui Porque eu tava sendo muito influenciado Enfim... É... Eu quero compartilhar com vocês então Um pouco dos meus momentos Espontâneos Estamos em outro planeta Dentro de uma nave espacial Eu acabei de ser abduzido E eu não sei onde estou Mas não estamos dentro do computador Do Minhoca Minhoca Quantos anos você ficou no seu quarto? Fumando Monitor onde ele corre O monitor parece uma impressora Mas não é uma impressora Mais ou menos uns 10 anos Por aí? Varanda limpa E a luz está funcionando Consegui ligar sem botar fogo em nada Responda sim ou não garoto Não Vamos ver Vamos ver Filmar a rosca da minha mãe Não, não mostra o resto em falta Só o centro Ai que beleza Nossa cara Olha que bebezinho Caramba Tirei umas fotos também Bicho morto Cozinhar mandioca Al Fecha a panela Mistura Onde você quer comprar a Dona Aranha? No Caminoto Vamos ver Vocês vão conhecer agora A vovó Motorhot A Sônia é a vovó Motorhot? Nossa Muito bom Você comprou essa moto? Não professor Eu achei numa tumba Estava dentro de um sarcófago Guiliana O Giona Jones achou Me ajudou a tirar de lá Bom Era isso que eu tinha pra hoje O recado final é Pare de pagar pau e vai ser feliz Ok? Um abraço Fiquem com Deus Fui